E se eu te dissesse que isso atrás de mim é uma escada secreta, você acreditaria? Não! Bem galera, pra subir é bem simples. Basta você chegar perto e ficar pulando em cima do baú, depois a bigorna e depois da lâmpada do Andy. Deixa o like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo como esse.